Salve galerinha do YouTube bem-vindos ao nosso canal hoje a gente vai fazer uma coisinha diferente vamos estar programando numa plataforma com várias ideias aqui né para gente fazer os nossos testes nossos programas tudo online ok é só digitar aqui replete no Google vamos selecionar aqui o site eu vou deixar o ser direto né ser online editor esse é o painel do site a gente tem algumas funções você pode criar uma conta para ter o acesso a mais coisas né aqui a gente escolhe qual ideia que a gente vai estar trabalhando aí tem Python, Java, C, C++, Hrubbing tem várias aí né é claro que aqui é mais é para tarefas simples ok mas para a gente está ótimo o suficiente bacaninha o pessoal pode dar uma pesquisada aí quem já manja um pouco a gente vai utilizar o C para a gente fazer os nossos testes beleza a gente tem aqui já incluído STDIO temos um código de exemplo que é o Hello World já tudo preparadinho a gente clica aqui em Run e ele já vai executar né testar para a gente ver uma ideia bem elegante bem bacana belezinha escreveu ali Hello Hello World joia joia e simples né bom vamos fazer um exemplo aqui eu vou testar criando uma variável de tipo inteiro vou chamar de valor iniciar ali com zero vamos exibir ela como a gente faz não deve ser mais mais né no code blocks por cento ir para valores inteiros a gente coloca uma vírgula coloca a nossa variável valor ali e só exibir ali o zero não tem nada ainda né bacaninha mesmo da mesma forma vamos continuar testando vou colocar um barra ao contrário ele pular uma linha para não ficar tudo junto e vou mudar para o valor 100 ok funcionando aí nenhum mistério é isso aí eu posso clicar ali no run ou pressionar control mais enter que é o que eu tô fazendo aqui sem querer né já acostumei essa forma ele já executa para a gente o código eu gosto de fazer assim caiu aproveita o melhor tamanho da janela né na hora de gravar eu vou mudar aqui para o valor de puxar a gente pode guardar um carácter vou colocar a letra s como exemplo aqui eu troco para por cento c e tá ali nossa letra s é um carácter né um char para ele ficar longe do cursor e aqui eu vou pegar e vou transformar o meu valor e um vetor um vetor de caracteres né que é uma string entre aspas duplas eu coloco o texto a frase que eu quiser ali eu vou colocar uma palavra vou colocar aqui salada só para gente fazer um teste eu mudo aqui para por cento s de string e tá ali o nosso textinho bacana tudo funcionando da mesma forma bom eu vou voltar aqui aqui para o valor inteiro e a gente vai fazer um programinha para poder exibir o alfabeto é as letras aí do alfabeto vou iniciar aqui com o valor 65 que a primeira letra letra a e aqui embaixo eu vou trocar para por cento o valor do C belezinha vou colocar tudo dentro de um laço for para gente contar e tá exibindo aí as letras maiúsculas do nosso alfabeto e começando com 0 até 95 eu acho né que é o número de letras e mais mais aqui eu vou exibir o valor e no lugar do valor ali e eu quero começar da letra a né do 65 então é só colocar o valor aqui na inicialização e vamos testar joinha todas as letras ali dia até o z apareceu mais os caracteres aqui né 1234 é 91 coloquei quatro a mais bacaninha só tirar o valor vou colocar o 65 logo e remover essa quebra de linha eu vou colocar aqui mais um por cento e tipo inteiro para a gente poder exibir a posição em que esse carácter está né qual é o valor dele concatenado ali com um tracinho bom exibir aqui os dois isso né um vai ser como char o outro vai ser como valor numérico e tá ali ó a gente tem a ordem qual é o valor de cada uma dessas letras né desses caracteres 65 a 66 o b e assim por diante a caninha bom se eu remover o barra ao contrário n aqui ele vai fazer na vertical e olha ficou bagunçado aqui a gente pode limpar só clicar no x clean e limpa tudo bacana a caninha bom que mais a gente pode fazer aqui e remover aqui o for e mover esse primeiro por cento aqui e a gente não tem o tipo bait né para a linguagem se eu colocar bait ele dá um erro então como a gente faz se eu quiser exibir o bait bom a gente vai criar aqui né utilizando o define eu vou dizer que a palavra bait ela vai ser equivalente ao sign char porque o bait ele é um sign char né ele não aceita sinal e ele tem oito bits a mesma coisa do char essa definição aqui é bem poderosa né ela determina aí o que a gente quiser bom agora o bait tá criado deixa eu trocar aqui o i pelo valor e se eu exibir o porcento e o lezinha tá ali a nossa letra a eu não tenho essa opção no nosso printf pode ver se eu colocar o b ali nem existe né bom então como a gente vai fazer vamos criar uma função uma função que exiba isso para gente aproveitar que a gente está testando aqui a ideia eu vou chamar de printbite uma funçãozinha caseira uma cana de tipo void eu vou chamar ela já aqui dentro do nosso código principal dentro do main ela vai receber o valor um byte né a gente vai printar ele então eu vou colocar aqui como byte a gente já está utilizando novamente o nosso tipo que a gente criou ali em cima chamar de b y t e se eu executar vai dar um erro porque eu não declarei né tá escrito ali que a função não foi declarada ela é que nem uma variável ela precisa existir né então eu vou declarar ela lá em cima como a gente faz com a variável só que aquela ali é de tipo byte a nossa função é de tipo void é a mesma coisa belezinha agora está declarada se eu exibir se eu testar não vai dar mais erro só que também não vai fazer nada porque a nossa função está vazia né a gente tem que criar ela ainda eu vou mudar o valor aqui em 65 para o número 3 para a gente entender melhor ok 3 é o 0b 0,0,0,0 11 ok equivale aos dois uns que são os os dois bits vai formar o valor 3 em binário então vamos lá aqui dentro eu vou pular uma linha com print barra ao contrário n vou pedir para exibir o 0b que é a inicialização né o prefixo do binário e aqui embaixo eu vou criar um laço for para a gente fazer uma contagem de todos os bits do nosso byte nosso byte tem 8 bits né então eu vou contar ao contrário de 0 a 7 vai dar 8 né ele vai começar pelo máximo e vai contar ao contrário enquanto ele for maior ou igual a 0 então ele vai estar contando aí ao contrário toda vez que ele contar ele vai exibir os bits que tem dentro do nosso byte né são 8 ali tipo inteiro vai ser 1 ou 0 né então a gente tem que fazer o mesmo que a gente fez para a memória né para a nossa memória é vamos estar shiftando os bits do nosso byte ele vai estar nesse formato aqui né 0b00001 então quando ele ler o primeiro bit na verdade ele vai estar printando o último a mesma coisa da memória o mesmo caso então a gente tem que inverter né já está invertido ali o laço for está invertido nesse caso toda vez que ele shiftar eu vou verificar também se o bit é par ou é ímpar se for par é 0 se for ímpar é o número 1 ok aí a gente exibe ele seja lá qual for terminou de ler todos os 7 bits e imprimir né a gente vai pular uma linha aqui embaixo fora do laço for ok ele fazia uma vez só aqui é menos menos belezinha vamos testar para ver se funciona funcionou o valor 11 número 3 em binário bacaninha ele converteu e imprimiu no formato vou passar aqui para o valor 16 está ali 10.000 o valor 15 os bits todos ativados ali os 4 bits se eu quiser setar todos os bits é só pôr o máximo 255 se eu quiser resetar eu coloco 0 bacaninha fizemos aí a nossa funçãozinha que exibe os bits bacana já é? já é né é bacana essa ideia aqui funciona perfeitinho rapidinho e online só pode fazer em qualquer lugar bacana espero que o pessoal tenha gostado tenha entendido tem uma pesquisada aí que é bacana tem várias linguagens aí e até a próxima aí galera se esqueçam do like valeu tchau